O CPI que investiga irregularidades entre Instituto Provisão de São José dos Campos e Santa Casa de Jacareí tem prazo final prorrogado para 2020. Lei de abuso de autoridade foi alvo de protesto aqui em Jacareí. Programa funcional Kids oferece atividades físicas gratuitas para crianças. E conosco o jornalista Márcio Martinelli que comenta o que entra na pauta na 25ª sessão ordinária que acontece amanhã. E também a nutricionista Paola Martins. Notícias, informações e prestação de serviços. Está no ar o Bom Dia Jacareí. Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar mais uma edição do Bom Dia Jacareí. E obrigado a todos vocês que nos acompanham ao vivo pelo canal 39.2 UHF, do Zedanet ou por nossas redes sociais. Aqui comigo está a jornalista Leilani Garcia. Bom dia, Leilani. Bom dia, Sibeli. Bom dia para vocês aí de casa. Lembrando que você é nosso convidado especial e pode participar junto com a gente. Mande suas perguntas através das nossas redes sociais e ajude aqui com comentários no nosso jornal. Para começar, a gente vai conferir o que foi destaque na mídia impressa, regional e também nacional no Giro de Notícias. Primeira notícia do Jornal Diário de Jacareí. Prefeitura autoriza o reajuste de 10 centavos no transporte coletivo. A tarifa então entra em vigor no próximo domingo, dia 1º de setembro, custando R$ 4,20 aos passageiros e as empresas R$ 4,80. A Prefeitura é quem mais compra vale transporte aqui no município. Dos 15 maiores compradores, outros quatro, além da Prefeitura, são órgãos públicos. Entre eles a Diretoria de Ensino, o SAI, a Santa Casa e também a Secretaria de Educação. A empresa concessionária JTU tinha pedido que o novo valor fosse de R$ 5,97, que coincide com o resultado da auditoria independente contratada pela Prefeitura Municipal. Mas o valor autorizado pelo prefeito Zéia Santana foi somente de R$ 0,10. Então, a partir do dia 1º, R$ 4,20 para os passageiros e R$ 4,80 para as empresas. Esse vai ser o novo valor do transporte coletivo. Próxima notícia, Jornal O Vale, Prefeitura promove semana dedicada ao ciclista em Jacareí. Olha que legal, mais uma boa notícia aí. A Secretaria de Mobilidade Urbana realiza até sexta-feira a Semana do Ciclista. O evento conta com palestras, blitz educativas e panfletagens. A campanha visa estimular o uso da bicicleta como meio de transporte e prática esportiva como instrumento de qualidade de vida, usando equipamentos de proteção. Em Jacareí, foram 67 acidentes envolvendo bicicletas ou ciclistas no primeiro semestre de 2017. Já no primeiro semestre de 2018, foram 50, ou seja, reduziu de 67 para 50 entre 2017 e 2018. E já no primeiro semestre de 2019, em 70 acidentes, houve apenas uma morte. Apenas não, porque é sempre uma morte, mas houve uma morte de ciclista registrada. Bom, tá então o trânsito se preparando para fazer campanhas que auxiliem na diminuição de acidentes. Próxima notícia, agência Senado. Projeto impede cobrança diferenciada de seguros para pessoas com deficiência. Então, operadoras de seguros, agora inclusive de vida, podem ser obrigadas a garantir às pessoas com deficiência serviços e produtos ofertados aos demais clientes. É o que propõe, então, o projeto de lei da senadora Mara Gabrilli. O texto altera a lei brasileira de inclusão e impede tratamento discriminatório por deficiência do contratante na hora da aquisição do seguro. A prática contra pessoas com deficiência vai configurar discriminação com pena de reclusão de 1 a 3 anos e também multa. Próxima notícia, agora da Câmara Federal. Minas e Energia discute livre concorrência no mercado de gás. A Comissão de Minas e Energia realiza audiência pública hoje, dia 27, às 10 horas, para debater a lei do gás. O encontro atende requerimento do deputado Silas Câmara, que em junho o ministro de Minas e Energia apresentou diretrizes da resolução do Conselho Nacional de Política Energética a promoção da livre concorrência no mercado de gás natural. Para o deputado Silas, a decisão representa fato relevante e exige reflexão sobre esse assunto. A audiência pode ser acompanhada ao vivo no site da Câmara Federal. Bom, isso aí. Agora a gente vai para a nossa última notícia da Agência Brasil. O MEC libera, então, 60 milhões de reais para a internet nas escolas rurais. Essa liberação aconteceu ontem, dia 26, e até o fim do ano, cerca de 3 milhões de estudantes serão beneficiados. Os recursos ser passados ao Ministério da Ciência, que é o responsável por realizar essas conexões de internet. De janeiro até agora, foram atendidas quase 6 mil instituições de ensino em 1.700 municípios do nosso país. Jacarei também entra nessa lista em algumas áreas rurais aqui da nossa cidade. Esse projeto atinge algumas instituições a fim de colocar, então, internet de forma gratuita para pessoas que moram em regiões mais afastadas. Essas foram as nossas notícias de hoje. E agora a gente vai conferir o que entra na pauta da sessão ordinária de amanhã, que acontece aqui na Câmara Municipal, com o jornalista Márcio Martinelli. Bom dia, Márcio. Bom dia, Leilani. Bom dia, Sibeli. E bom dia a todos que assistem hoje o Bom Dia, Jacarei. Amanhã é a sessão tranquila também. A gente tem só um projeto que entra na pauta. E, mais uma vez, um projeto do vereador Paulinho dos Condutores. Exatamente. Conversei com o autor do projeto ontem, o vereador Paulinho dos Condutores, e ele me relatou a situação a respeito do projeto dele. De uma forma geral, trata a respeito dos motoristas que trabalham com a questão das vans escolares, do transporte escolar aqui em Jacarei. Ele afirma que já há algum tempo esses motoristas têm procurado, o vereador, procurado a Câmara de uma forma geral para tratar a respeito deste assunto de renovação. Então, quando eles iam renovar a licença deles para continuar trabalhando na sua profissão, alguns deles não estavam conseguindo fazer a renovação, porque existia uma portaria que os impedia. Impedia no sentido de que, se você tivesse duas multas médias, já atingiria 14 pontos e até um pouco mais. E a portaria estabelecida em 2017 pelo secretário de Mobilidade Urbana, Edinho Guedes, estabeleceu que este seria o limite, 14 pontos. Isso ou mais do que isso, você não conseguiria fazer a renovação do Alvará, consequentemente não conseguiria continuar trabalhando como motorista de vans escolares. Então, procuraram o vereador Paulinho dos Condutores, ele foi atrás de estudar essa situação e ele entende que essa portaria estaria sendo muito restritiva. Porque como nós temos? Nós temos o Código de Trânsito Brasileiro, que vale para o país todo, e no Código de Trânsito Brasileiro não fala a respeito deste assunto, por ser uma questão federal, ele é abrangente. Então, cabe a cada município regulamentar da sua forma. Em Jacareí, já existe uma lei que trata deste assunto, só que esta lei também não trata a respeito de pontos específicos, da quantidade de pontos que você teria para poder renovar ou não renovar. Também ela é aberta nesse sentido. E aí, mais abaixo disso, nós temos essa portaria do secretário Edinho Guedes, que ele decretou em 2017, que aí sim começou a estabelecer pontos. Só que o vereador entende que 14 é restritivo por quê? Porque hoje, para você perder a sua carteira de motorista, você precisa atingir 20 pontos. 20 pontos, automaticamente você perde a sua habilitação. Então, ele entende que isso, o vereador Paulino dos Condutores entende que esses 20 pontos seriam o parâmetro correto para você adequar a essa situação da renovação, que 14 não tem sentido, estaria sendo muito restritivo e também não tem parâmetro algum. O que parece foi que o secretário Edinho Guedes, por ser uma questão que trata a respeito de estudantes, de crianças, de segurança, ele tentou, tentou não, colocou uma forma mais restritiva para filtrar, para colocar realmente, deixar apenas aqueles motoristas que rigorosamente respeitam as leis de trânsito. Só que uma outra visão é a visão do vereador Paulino dos Condutores, que acha que está sendo restritiva demais e que isso está prejudicando a profissão de alguns condutores. Então, o projeto vem no sentido de alterar a lei da cidade. Alterando a lei da cidade, quando você faz essa alteração da lei, automaticamente a portaria terá que se adequar à lei, porque a lei está acima da portaria. Então, você confere aí na sua tela a emenda do projeto de uma forma geral, e lá dentro desse projeto do vereador Paulino dos Condutores, ele coloca para a renovação e para a emissão. Então, agora, se a lei for aprovada, se o projeto de lei for aprovado, para o motorista conseguir tirar a sua licença, tirar o seu alvará e também renovar, o limite seria 20 pontos e não 14 pontos. Então, se o projeto for aprovado na sessão de hoje, a maioria é simples, 7 votos, automaticamente essa portaria vai ter que ser adequada, de repente uma outra portaria, de repente até a revogação dela e aí a situação aparentemente vai estar sendo resolvida. Bom, o motorista pode continuar dirigindo outros carros, mas não o transporte escolar, que é ali justamente o meio que ele consegue o sustento. É, ele trata especificamente do alvará da profissão, da renovação, por enquanto só de renovação. Se o projeto for aprovado, além de renovação, vai ser para a emissão também. E a renovação de transporte escolar, não é? De outros tipos de transporte. Daqui a pouco a gente volta a conversar mais com o Márcio. A comissão parlamentar de inquérito que investiga supostas irregularidades entre o Instituto Provisão de São José dos Campos e a Santa Casa de Misericórdia aqui de Jacareí continua com algumas audições, mas a produção do relatório final vai ficar para 2020, porque o presidente da CPI pediu prorrogação do prazo. A comissão parlamentar de inquérito que investiga irregularidades em contrato entre a provisão e a Santa Casa de Jacareí terá mais 180 dias para o relatório final. Após a realização de várias oitivas, o presidente da CPI, o vereador Rodrigo Salomão, analisou a situação até este momento. Estamos na fase final, depois de uma fase de análise, primeiro uma fase de análise documental, onde foram analisados mais de 40 mil páginas de documentos. Estamos terminando a fase de oitivas, mais uma vez a ex-superintendente, a dona Meire, ela não compareceu a essa oitiva e agora nós vamos estudar as medidas legais, porque para essa comissão o depoimento dela é essencial. Meire Guilarducci foi superintendente do Provisão até 2018, quando foi instalada a CPI que apura possíveis crimes que teriam ocorrido entre 2014 e 2015, quando o prefeito de Jacareí era Hamilton Mota. Os depoimentos foram prestados na Câmara de Jacareí e contaram com a presença dos outros membros da comissão, os vereadores Joares Araújo e Paulinho dos Condutores. É uma situação complicada, a gente tem que analisar direitinho isso, a gente está fazendo, mas tudo indica que houve irregularidade e isso que a gente está apurando. Tem mais pessoas que passaram vidas, a gente vai chamar e vamos... Se Deus quiser, levantar todas as informações, o que ocorreu na verdade, e aí essa CPI por ano, tendo desfecho da coisa, eu como relator, a gente sem dúvida enviaremos para o Ministério Público e aí eles que fazem o resto da investigação. Mas o nosso papel a gente está fazendo de ouvir os envolvidos e quem dever que pague, doa quem doer, esse é o nosso trabalho. A gente está notando que tem alguns depoimentos que estão entrando em contradição, tanto do Conselho Gestor como dos Secretários de Saúde na época. A importância que é, porque traça de saúde e a gente vê que a Santa Casa hoje está na situação que está devido a esses maus contratos que foram feitos no passado. Então eu acho que é importante, o mais rápido possível, a gente resolver isso para dar uma resposta para a sociedade. Assim que o relatório da CPI for entregue, caberá ao Ministério Público tomar as providências devidas, complementar as investigações e, caso declare algumas pessoas culpadas, aplicar-lhes as penalidades. Por que o senhor resolveu pedir mais 180 dias para o relatório? Justamente por essa dificuldade de a gente estar convocando a dona Meire, foi a terceira convocação que a gente mandou e ela não compareceu e agora a gente vai estar estudando as medidas mais rígidas, legais, para que ela venha prestar esse depoimento que é tão importante para essa CPI. Isso aí, a CPI da Provisão a gente continua acompanhando e vamos atualizando, você espectador, do andamento dessa CPI de prováveis irregularidades entre o contrato da Provisão de São José e a Santa Casa de Jacarei. Agora a gente continua aqui com o Márcio Martinelli. Márcio, a gente também vai ter amanhã uma sessão solene em homenagem ao educador físico de Jacarei. Vão ser quantos homenageados, quem é homenageado, assim, quem, eu acho que você não vai saber, os 23, mas assim, de maneira geral, de onde estão surgindo esses nomes indicados? É, lembrando que essa é uma homenagem feita recentemente, né, o projeto, o decreto que estabeleceu essa homenagem da vereadora Lucimar Ponciano, que na época era presidente, isso foi em 2017. Então, há pouco tempo, esse, digamos assim, essa láurea vem sendo entregue aqui pela cidade de Jacarei. Amanhã nós vamos ter 23 homenageados de várias instituições e setores diferentes. Então, tem tanto do público quanto do privado, né, o público tem um pouco mais, porque de acordo com o decreto eles podem indicar até cinco representantes, profissionais de educação física, também entram aí a questão da dança, a questão das lutas, das artes marciais. Então, não é só relacionada à questão dos professores, tem também uma vaga mais relacionada ao setor privado, também. E aí nós vamos ter representante do SESI, né, tem também representante da Secretaria Municipal de Esportes, da Diretoria Regional de Ensino, ou seja, vários setores vão ser homenageados, né, E essa é uma tentativa da vereadora Lucimar, na época que a Câmara acatou, que a Câmara aceitou, de tentar prestigiar um pouco o que de acordo com ela estaria embaixo, essa questão da atividade física, essa questão da saúde. Então, ela tenta por meio disso fazer um lobby para esse pessoal e de repente é tentar impulsionar Jacarei nesse sentido. Então, vamos aguardar. A gente tem muita gente, como você disse, são muitos nomes, né, Alguns estão sendo até de forma secreta, né, alguns não estão sendo informados, que vão ser homenageados, então vão ser pegos de surpresa de alguma forma. Então, vamos aguardar amanhã, como vai ser essa sessão solene, homenageando 23 aí, diversos educadores físicos da cidade. Interessante que são educadores, entre os educadores físicos, há também voluntários, né, não são só as pessoas que são remuneradas para isso, mas tem pessoas também que fazem trabalhos voluntários, em entidades, casas de idosos, esse tipo de... Beneficente também, até professores que, aposentados, mas que ainda permanecem, às vezes, em algum local ou outro, de forma voluntária, como você mesmo disse. Então, é uma causa bastante justa que a gente vai ver amanhã. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, então, você confere. Você pode vir até aqui o plenário da Câmara para acompanhar isso ao vivo ou também pode acompanhar através da TV Câmara. E agora a gente faz uma pausa aqui na nossa conversa para conferir as vagas de emprego disponíveis nessa terça-feira, dia 27 de agosto, no posto de atendimento ao trabalhador aqui da nossa cidade. No PAT, então, hoje a gente tem disponível uma vaga para pessoa com deficiência de auxiliar administrativo, três vagas para eletricista, duas vagas para operador de telemarketing e uma vaga para promotor de vendas. Mais vagas você pode conferir no site da Prefeitura Municipal, jacarei.sp.gov.br ou lá no posto de atendimento, no Atende Bem Trabalhador, que fica na rua Barão de Jacarei, número 839, no centro da cidade, e funciona de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às quatro e meia da tarde. Agora a gente vai falar de um protesto que aconteceu aqui na cidade. A chamada Lei de Abuso de Autoridade foi alvo de um protesto realizado em Jacarei. Na frente do fórum, juízes, promotores, delegados e alguns funcionários do Poder Judiciário estiveram presentes para manifestar o seu repúdio ao documento recentemente aprovado pela Câmara dos Deputados. Entidades da classe da magistratura, do Ministério Público, delegados e auditores se organizaram para realizar um protesto, um ato público, em frente ao fórum de Jacarei, contra a chamada Lei de Abuso de Autoridade. Segundo os participantes, alguns pontos da lei aprovada na Câmara dos Deputados prejudicam o trabalho da categoria. Existe uma disposição a respeito da instauração de procedimentos de fiscalização de inquéritos policiais ou administrativos sobre a exigência de indícios. É uma palavra muito genérica. Para que haja indícios, alguns podem achar suficiente, por exemplo, uma dedução anônima, outros podem achar que não. Alguém pode achar suficiente a palavra de uma vítima, outros podem achar que não. E aí o agente público, para instaurar um procedimento, ele fica numa situação difícil, porque se ele instaurar e, em última instância, for considerado isso abusivo, ele vai responder criminalmente por isso. Na visão do Ministério Público, o veto deve ser integral, porque o projeto tem por objetivo prejudicar o andamento dos trabalhos da Lava Jato e, principalmente, procurar coagir promotores, juízes, autoridades policiais, a não agir, a serem omissos. Por isso, o Ministério Público é contrário, até porque a legislação presente já contém mecanismos para punição de promotores, de juízes, de todas as autoridades que extrapolarem em suas funções. Entre os pontos polêmicos da lei estão a dispensa de algemas quando o preso não oferecer resistência, a obrigação do agente do Estado de se identificar ao preso na hora da detenção e a vedação de denúncias com provas inválidas, quando o investigador sabe que o alvo não tem culpa fundamentada. O que preocupa as autoridades é a conotação de intimidação quanto à nossa atuação. O juiz independente, o juiz que investiga, os policiais, os representantes do Ministério Público, eles realizam uma atividade em prol e na defesa da sociedade. Então, é importante que se entenda que, nesse momento, a mobilização não é no intuito da defesa de interesses pessoais, ao contrário. Como que vão ficar os crimes de violência doméstica, de estupro, onde normalmente nós só temos a palavra da vítima? O que vai acontecer com o serviço de disque-denúncia, que é baseado, inclusive, baseado no anonimato da pessoa que dá aquela denúncia de crime? O juiz Fernando leu um texto onde manifestou a opinião dos integrantes do encontro. Para o grupo, caso a lei seja sancionada dos moldes em que está, vai impactar diretamente a vida da população. Qualquer normatização que vise nos colocar numa posição de temor, de intimidação, de fato nos preocupa, porque acaba tolhando a liberdade da nossa atuação. O ideal seria vetar o projeto todo, para que ele, retornando à Casa Legislativa, haja o devido debate a respeito dessas falhas do projeto. Nós não sabemos por que esse projeto estava tramitando normalmente, estava praticamente parado desde fevereiro desse ano. De repente, no dia 14, ele saiu, foi para um pedido de prioridade, para um pedido de urgência, e no mesmo dia, às seis horas da tarde, foi aprovado. Sem dar tempo da sociedade civil discutir nada a respeito desses problemas. Nós queremos um Brasil novo, um Brasil em que as pessoas respondam por seus atos e, se for o caso, sejam absolvidas também. Lei polêmica, né, que está lá no Congresso Nacional, que afeta o Brasil todo, e inclusive nossa cidade se manifestou aí, como a gente acabou de ver na reportagem. Márcio, qual é o grande motivo desses protestos? O que entra em desacordo com o que está sendo colocado na lei e a vontade dos trabalhadores, juízes, enfim, promotores? Tem vários méritos que nós poderíamos um pouco analisar a respeito desse projeto. Como nós não somos advogados, nós somos jornalistas, é complicado nós avaliarmos uma questão de uma forma muito geral, porque existe também o mérito político, existe o mérito social. Aparentemente, essa manifestação tem vários também méritos, tem a questão política e tem a questão da classe, a classe jurídica que entende um pouco mais aquela situação que está acontecendo do que os outros. Para o cidadão, algumas questões são claras, independente de qualquer mérito. Então, por exemplo, a princípio, talvez o que mais estranhe foi como aconteceu esse projeto. Ele estava parado desde 2017 e entrou em regime de urgência recentemente. Entrou em regime de urgência, houve a polêmica da votação. A princípio, as votações são simbólicas, é o padrão da Câmara dos Deputados pelo regimento que a votação seja simbólica. Ou seja, você não sabe quem votou favorável ou votou contrário porque o presidente pede para se manifestar aqueles que forem contrários. e o restante que fique sentado. Então, a maioria das votações acontece dessa forma. Só que, neste caso, muito dos deputados pediram para que a votação fosse nominal. Se 31 deputados ou mais pedirem, é obrigatoriamente o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, teria que fazer votação nominal. E já houve essa polêmica porque, aparentemente, pelo que os vídeos mostram, mais de 80 deputados se manifestaram. E, mesmo assim, aparentemente, o presidente permaneceu com votação simbólica e o projeto acabou sendo aprovado. Lembrando que o Partido Novo, na semana passada, entrou com um mandato de segurança no STF, no Supremo Tribunal Federal, para tentar barrar a votação na Câmara dos Deputados. Então, pode ser que, mesmo com a sanção do presidente, ou veto, ou seja lá o que for, tenhamos mais uma novela a seguir, porque, dependendo do que o STF entendesse, a votação acaba caindo por água abaixo. Então, o trajeto já começou um pouco estranho. Na parte técnica, algumas coisas ficam bastante claras, até mesmo para nós, que somos jornalistas, cidadãos, enfim, o projeto base, no artigo 1º, estabelecia que o abuso de autoridade não poderia acontecer por mero motivo, digamos assim, capricho. Por capricho. E o termo capricho não existe no direito. O que existe é motivo fútil, motivo torpe. E isso já deu logo no primeiro artigo que esse projeto estava um pouco mal escrito na questão redacional e na questão de forma de pensar. Isso foi retirado, mas algumas coisas ainda permaneceram. Tiveram mais de 50 emendas, 30 delas acabam sendo aprovadas, que modificaram todo o projeto. E algumas coisas ainda polêmicas permaneceram, como essas questões, como mostrou a matéria, das algemas, que falam que se o indivíduo não sofre, não oferecer resistência, não poderia algemá-lo. Mas como o policial vai saber se aquele indivíduo vai sofrer resistência ou não? Ele não consegue antecipar esse comportamento. A questão da prisão cautelar também. A prisão cautelar já é polêmica por si só. Ela gera, toda vez que acontece, ela gera teses e teses se ela é legal ou não. E no projeto, o projeto decreta que o juiz pode ter uma penalização caso faça uma prisão cautelar fora dos moldes legais. Mas é justamente esses moldes legais que não se consegue entrar no consenso. Então, você não resolve o problema, você acrescenta mais um problema. E uma lei que deveria punir o abuso de autoridade pode gerar perseguição e pode gerar abuso de autoridade. Então, uma coisa pode só reforçar a outra. Lembrando que o mérito é bastante válido. De fato, o abuso de autoridade é uma questão que tem que ser pensada, mesmo em qualquer Estado. Porque o Estado nunca pode estar acima do indivíduo. O indivíduo tem que ter a sua liberdade, de certa forma. E se não for assim, o Estado engole a gente. A gente sabe disso. Tanto na questão do capital, quanto na questão dos impostos. O Estado tem essa tendência a ficar em cima do indivíduo. Então, o mérito é relevante. Só que a forma como o projeto veio, a redação dele, a forma como foi pensada, parece que existem algumas questões que precisam ser melhor pensadas. Então, se não me engano, o presidente Jair Bolsonaro tem até o dia 5 de setembro para ou vetar totalmente, ou vetar parcialmente, ou sancionar. Mesmo se sancionar, pode ser que haja futuramente mais debate no STF. Porque mesmo sancionado, o Supremo Tribunal Federal pode entender muitas questões inconstitucionais. e isso pode ficar por isso mesmo e a questão sendo anulada. Mas vamos ter que aguardar isso. Márcio, obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez. E a gente se vê na semana que vem. É isso aí. A gente vai para o intervalo, mas antes, eu queria dizer que a gente está sendo, além aqui da TV transmitir ao vivo, você também pode acompanhar através das nossas redes sociais. No YouTube ou no Facebook, tem gente aqui mandando bom dia para a gente, o Luiz Dias. E também o Fábio Aparecido, que é o professor do canal Explica Professor de Matemática. Então, um abraço para vocês que estão acompanhando a gente ao vivo aqui através das nossas redes sociais. A gente vai para o intervalo rapidinho. E na volta, vamos conversar com a nutricionista Paola Martins. Bom dia, volta já. A gente vai para o intervalo rapidinho. A gente vai para o intervalo rapidinho. A gente vai para o intervalo rapidinho. Suas mãos podem contar histórias. Suas mãos podem mudar histórias com o Proteja Brasil. Você acredita que o meu filho hoje não anda porque ele foi picado pelo mosquito que você não dá importância? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu acho que as pessoas só têm noção da gravidade quando vivenciam a situação. O perigo é para todos. O combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde. Ministério da Saúde. Governo Federal. Toda grávida precisa de cuidados. Ainda mais sabendo que o vírus Zika transmitido pelo mosquito da dengue pode causar microcefalia nos bebês. É preciso passar repelente, manter portas e janelas fechadas ou com telas anti-mosquito. E usar calças e blusas de manga comprida. Esses cuidados precisam virar hábito. Se você está grávida, faça o pré-natal. Proteja-se. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Governo Federal. Em Jacareí, a educação é prioridade. Nos dois últimos anos, escolas municipais e Educa Mais foram reformados. Milhares de livros foram distribuídos e a merenda escolar está mais saudável. E o investimento maior está nas creches. Novas unidades foram entregues, mesmo em regiões mais afastadas. E novas inaugurações ainda estão por vir. Acesse o site da Prefeitura e confira como Jacareí está cuidando de nossas crianças. Prefeitura de Jacareí. Os primeiros relatos da doença foram feitos em 1947, em Uganda. Na verdade, numa floresta que se chamava Zika. Daí veio o nome do Zika vírus. O primeiro caso documentado em humanos foi em 1964. E em 2007, houve um pequeno surto dos casos em algumas ilhas do Pacífico, na Micronésia. Depois, o surto se espalhou em maiores proporções para a Polinésia Francesa em 2013. Em maio de 2015, foi registrado o primeiro caso no Brasil, atingindo grandes proporções já desde o final de 2015. Expandiu-se hoje em dia para vários países do continente americano. Acesse o site da Prefeitura e a Polinésia Francesa em 2013. E para começar este segundo bloco, vamos conferir alguns dos trabalhos realizados pelos vereadores no quadro Momento Legislativo. Muito bem, então. A primeira vereadora é a vereadora Sônia Patas da Amizade, do PSB, que pede informações sobre a falta de pavimentação das vias da parte baixa do bairro Parque dos Príncipes, região leste de Jacareí. O segundo vereador é o vereador Paulinho, do Esporte, do PSD. Paulinho pede a revitalização da área de lazer da Avenida Nurimar Fasolar e de Freitas, no bairro Parque Imperial, região oeste da cidade. E o próximo vereador é o vereador Juarez, Juarez Araújo, do PSD também, líder do PSD, e da vereadora Lúcima Ponciano, do PSDB, que enviaram aos Correios requerimento para saber os motivos da falta da realização do serviço de entregas no Jardim Leblon. Mudando um pouquinho de assunto agora, segundo o Ministério da Saúde, quase metade da população está acima do peso, e as crianças também entram nessa lista. De acordo com o IBGE, uma em cada três crianças aqui no nosso país está pesando mais do que o recomendado. E para falar com a gente sobre esse assunto, obesidade infantil, estamos recebendo a nutricionista Paola Matins. Seja muito bem-vinda, Paola. Obrigada, bom dia, bom dia. Na verdade, é um prazer falar sobre um tema que eu gosto tanto, e acaba que não tem tanta divulgação assim, a gente fala de obesidade de uma maneira geral, mas não acaba focando nas crianças, que na verdade é o principal, justamente para não ter mais uma geração adulta obesa, e a tendência é que essa geração, pelos cálculos que eles estão fazendo, eles vivam menos do que a gente, e pior também, então vai ser a primeira vez que isso acontece, vai ser a primeira vez que uma geração vai viver menos e pior do que a anterior. E a gente se assusta quando vê os números, né? Uma em cada três crianças, a Cybele tem filho, vive essa realidade na pele, por que isso acontece? A gente vive, talvez a rotina faça com que a gente viva uma vida menos regrada, que a gente, ah, está difícil fazer janta todo dia, vou colocar ali um lanchinho para eles comerem, o que que influencia nesses números altíssimos, Paola? Então, isso vem lá de trás, na verdade a preocupação tem que começar no pré-natal, coisa que a gente também não sabe muito bem, mas mãe diabética, ou mãe com baixo peso, com sobrepeso, tabagismo, todas as coisas que influenciam num parto prematuro, ou num bebê de baixo peso, vão influenciar a vida dessa criança para o resto da vida. Assim como a amamentação, a amamentação exclusiva até os seis meses diminui a chance de obesidade, de diabetes tipo 2 e de outras doenças. Então, é uma coisa que vem lá de trás, a gente acaba não valorizando tanto. Depois que cresce, a gente está vivendo uma vida mais corrida, a inserção da mulher no mercado de trabalho também atrapalha isso, tem um retorno precoce, licença de maternidade vai até os seis meses só. Então, depois disso, poucas mulheres conseguem continuar amamentando, a recomendação é que continue até os dois anos, complementar a alimentação. Essa introdução alimentar é precoce também, tem um chazinho, um suquinho, enquanto a criança deveria estar consumindo só o leite materno. Então, são vários fatores que vêm antes da obesidade em si, é o que a gente começa fazendo nessa introdução alimentar que pode refletir para o resto da vida. Hoje em dia, a gente acha que a gente não tem tempo para nada. Então, a gente acaba focando em coisas que em tese são mais importantes, porque para a gente trabalhar e conseguir dinheiro e acumular coisas é mais importante do que cuidar da gente, cuidar dos filhos. E às vezes a mãe nem se dá conta de que ela não está conseguindo passar isso para o filho dela. E se a gente se alimenta mal, como que a gente vai esperar que uma criança se alimente bem? Eles são o nosso reflexo, então eu tenho que dar o exemplo para ela. Se eu não me alimentar bem, ela vai perguntar por que ela precisa comer bem se eu não como. Então, a gente acaba optando por coisas mais práticas, prontas, e nada que tenha uma duração muito grande natural ou benéfica à saúde, porque sempre vai ter um conteúdo muito grande de sódio. Se você pensa que uma cenoura na geladeira dura cinco dias, por que um miojo pode ficar na prateleira por dois anos? Então, tem alguma coisa errada aí que a gente não está prestando atenção. Isso do dia a dia mesmo, de prestar atenção no que a gente come para poder oferecer para a criança a mesma coisa, desde que seja uma coisa saudável. Paola, tem um... vocês, profissionais de saúde, vocês falam uma coisa que me deixa apavorada, e acredito que deixa todas as mães apavoradas, quando vocês dizem que a criança obesa vai sofrer consequências para o resto da vida dessa obesidade. Como é que é isso? Mesmo que ela se torne magro, ela ainda vai carregar consequências dessa obesidade? Isso, porque na verdade é uma doença crônica. Uma criança, ela tem 80% de chance de se tornar um adulto obeso a partir do momento que ela é obesa também. Aquele lance das células de gordura que elas despertam, é verdade? Isso, é que é assim. A gente vai acumulando a gordura, porque o organismo acha que você está comendo demais e você vai passar por um período longo de jejum depois. Então, eles tocam tudo o que você está comendo para que vai que aconteça de não ter comida por um longo período. Só que isso não acontece, então você vai acumulando todos os dias. E quanto mais gordura, mais resistência à insulina, que daí é o que pode levar a diabetes tipo 2. E são doenças que não têm cura. Hipertensão não tem cura, diabetes não tem cura. Você pode controlar através de medicação e alimentação. Então, você pode atingir um patamar que você não precisa de medicação, mas você vai ter que sempre controlar na alimentação. Você vai ter que sempre ter uma reserva, um medicamento de emergência. E você nunca vai poder fugir da sua dieta, porque senão você vai ter um problema. Então, ainda que emagreça, pode ser um adulto diabético tipo 2. E tudo isso por causa do reflexo da infância. Além de problema psiquiátrico também, que é uma coisa que a gente não fala tanto, mas a criança sofre bullying. As crianças não têm noção do que elas podem falar uma para a outra. Elas não têm esse filtro. Então, elas não sabem que elas não podem chegar para o amiguinho e falar, você está gordo, você parece uma baleia. E isso vem de muito tempo. E a criança pode levar isso para o resto da vida. Então, ela pode não se alimentar bem, ela pode ser magra, mas não se alimentar bem, por medo de engordar de novo e sofrer tudo o que ela já sofreu. Ela pode ser magra e sim continuar se enxergando como uma pessoa gorda. Como uma pessoa gorda, assim, desenvolver transtorno alimentar. Consequências aí para o resto da vida, então. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que só no Brasil, 9% das meninas e 12% dos meninos são considerados obesos, o que pode acarretar uma série de doenças e também em baixa qualidade de vida. O Nicolas tem só 12 anos, mas já é um exemplo de muita força de vontade. Ele foi diagnosticado com sobrepeso e, por isso, a família toda tomou a decisão de mudar de vida. O médico falou, vocês têm que tomar alguma atitude agora, que ele é novo, entendeu? Que agora é a idade ideal para ele, se ele não perder peso, pelo menos parar com o ganho. E mais do que só fazer exercícios, a família também está colocando em prática a reeducação alimentar e se conscientizando sobre a importância não apenas do emagrecimento, mas de uma vida saudável. Porque eu tenho que ter uma saúde boa para mim ter um futuro melhor. E eles ainda me contaram que já estão percebendo os resultados. Eu, desde janeiro, que nós começamos o projeto, eu já perdi, eu, eu perdi 7,5 kg. Entendeu? Com o Nicolas, eu acho que nós conseguimos o foco maior, que era parar com o ganho de peso dele. Ele, até agora, ele já perdeu 2,5 kg. E conta para mim, então, o que você percebeu de diferença na sua saúde, antes quando você não fazia exercício e agora que você já está fazendo? O que mudou na sua vida? É mais fôlego, nas brincadeiras eu estou conseguindo brincar bem melhor. A minha alimentação mudou bastante. E eu estou, como eu falei, eu estou conseguindo fazer várias outras coisas que eu não fazia. E além de perder 2,5 kg, o Nicolas também já cresceu 3 cm de altura desde o início do ano, quando começou a participar do projeto Inconformados com os Pais, que é uma iniciativa de pessoas aqui da cidade que se reúnem para praticar exercícios juntos, tudo com acompanhamento de profissionais capacitados. O ideal é que a gente esteja aliando tanto a alimentação saudável quanto a atividade física para obter um resultado mais satisfatório. Isso tanto para a perda de peso quanto para o ganho de massa muscular, enfim. É isso. Não tem segredo nem dieta milagrosa. O que faz a diferença é a mudança de pensamento e a determinação, que se torna mais forte até mesmo que a vontade de ficar em casa em dia de chuva. Porque com a saúde não se brinca. Obesidade infantil é assunto sério. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, no Brasil, 9,4% das meninas e 12,4% dos meninos são considerados obesos, o que pode acarretar em doenças como diabetes, hipertensão, distúrbios psicológicos, complicações gastrointestinais, doenças cardiovasculares e por aí vai. E a cada ano, mais e mais crianças sofrem com problemas de sobrepeso. Estamos falando de uma geração que, se não mudar de hábitos, pode viver menos do que os próprios pais. Isso tudo porque estão cada vez mais sedentárias. Muitas têm como único entretenimento passar horas na frente do computador ou do celular. E têm uma alimentação composta de alimentos calóricos, sem nutrientes e fast food. E a família do Nicolas decidiu mudar de vida juntos, provando que a união faz a diferença. Nós três, um acaba dando força para o outro e estamos aí. Sim, o pessoal aqui me acolhe muito bem, me ajuda e me anima. É um processo todo de reeducação, né? A gente viu o pequeno ali junto com os pais. Você muito bem colocou, Paola, que o exemplo, ele é fundamental. Então, eu engravidei, por exemplo, eu já preciso começar a pensar em mudar a minha vida. Agora a gente sabe que controlar a boca é uma das coisas mais difíceis de fazer. Quais são os segredos, né? Para que a gente consiga mudar a chavinha mesmo no nosso cérebro de eu preciso comer mais saudável. Na verdade, isso geralmente acontece quando a gente tem um choque. Então, quando tem um ganho muito grande de peso, ou quando vai entrar numa roupa, a roupa não entra mais. Então, a gente precisa realmente de um despertar. E, na verdade, acho que todo mundo sabe o que tem que comer, mas não sabe, talvez, como começar. Porque as mídias passam imagens de mulheres maravilhosas que ficaram magras tomando chá. E as coisas não são bem assim. A gente tem que começar, a gente tem que entender que demorou para você ganhar esse peso. Você não ganha de um dia para o outro. Então, você também vai demorar para perder. Então, a gente vai diminuindo um pouquinho, um pouquinho as calorias. É uma evolução devagar. A gente projeta para perder 3 quilos por mês, por exemplo, e não 10 quilos numa semana, que é o que eles falam. Então, é importante comer proteína em todas as refeições, que é uma coisa que a gente não tem o hábito. A gente está acostumado a comer pão, comer bolo, massa. E não que não possa. Lógico que pode, mas tem que ser equilibrado. Você tem que comer carboidrato, mas também tem que comer proteína. E procurar alimentos mais naturais, evitar realmente coisas prontas. Eu citei o macarrão instantâneo, mas na verdade quase todo macarrão é instantâneo. Ele fica pronto em 10 minutos. Então, até essa consciência de que eles estão prometendo 3 minutos, mas se em 10 minutos fica pronto, você não vai perder nada se você cozinhar em 7. Com mais 7 minutos de diferença, você não vai perder nada da sua vida. Então, é importante também a atividade física nesse período, pela construção de músculo, porque você pode emagrecer só com a dieta. Se você consumir menos calorias do que você gasta, você vai perder peso. Mas aí pode ser que você perca o músculo junto, e o músculo é importante para a imunidade, além do aspecto físico também. Então, os dois estão juntos. O ideal é realmente isso, uma alimentação mais natural. Você comer devagar, você ver o que você está comendo, para você ter maior saciedade. Fazer exame de sangue com frequência, para ver se você não está com deficiência de algum nutriente, porque isso também atrapalha o processo de emagrecimento. Se for necessário suplementar o que você precisa suplementar, se não, não precisa. Nem todo mundo vai precisar de suplemento para emagrecer, ou para ganhar peso. Entender que é tudo muito individual, mas que só depende de você mesmo. É uma frase batida, mas só depende de você. E você não precisa se comparar com ninguém, que é uma coisa que a gente fica, mas ela perdeu peso mais rápido do que eu, mas isso realmente não interessa. Interessa o que você está fazendo por você, e onde você quer chegar com isso. Agora, Paola, supondo que eu vá no seu consultório, eu leve os meus filhos. Para começar, como que você identifica se eles são obesos? Porque, às vezes, aos olhos da mãe, ele não é... Eu posso enxergar o meu filho como não sendo obeso. Sendo fofinho, está bonitinho, está bochechudinho. Ou não, pelo contrário, ele não está obeso, mas eu enxergo ele... Os olhos dos pais sempre enxergam de uma maneira diferente do que a realidade seja. Como é que você identifica isso? E como é que você começa a trabalhar, a tratar isso? Depende da idade. Até os dois anos, a gente não tem muito essa visão da mãe, porque sai uma tabelinha, não sei se você lembra, que tem curvas, mais um, mais dois. Então, a gente vai pontuando ali. O bebê, ele tem que seguir a curva que ele está. Se ele começou na mais um, ele tem que continuar na mais um. A não ser que ele estivesse acima da mais três, que daí ele teria que descer. Mas, senão, a gente faz esse acompanhamento dessa curva. Como já é mais velho, que já tem interferência dos pais, ou eu peço, dependendo da idade, eu peço para ficar sozinha na sala com ele, para entender o que ele tem para eu me falar. Porque, senão, a mãe vai querer falar no lugar dele e eu não vou saber exatamente qual é o problema que ele está tendo para se alimentar. Então, para descobrir sobre a obesidade, é IMC. Em criança, dificilmente a gente faz prega cutânea, que é para ver... Então, IMC é diferenciado, não é? Do que faz para os adultos. Varia, na verdade, de idade para idade. De um ano já tem diferença. Então, não tem como a gente pontuar, tipo, ah, de 19,5 até 20. Não. Varia de idade para idade de sexo também. Então, a gente pontua a altura pelo peso e pela idade. Em quadra, se ele estiver no sobrepeso, a principal parte é conversar e entender por que ele está comendo daquele jeito. Então, ver se os pais comem bem. Porque dificilmente um pai vai me falar que ele come mal se ele está levando o filho dele no nutricionista. Isso já acontece na consulta normal. Com os filhos, então, é mais difícil. Então, conversar, ver o que ele come, qual é a rotina, quanto tempo ele passa na frente da TV, se ele come junto com a família, que é o principal. Fazer refeições em família é a parte principal para o emagrecimento em si. Então, ver o que ele está fazendo de errado, por que ele está fazendo de errado, se ele não sente fome, ou se ele faz muito tempo de jejum, por exemplo, pai, eu acordo e não tomo café, então, no almoço eu quero comer muito, porque ele está com muita fome, então ele vai procurar coisas mais gordurosas, ele não vai querer comer legumes, ele vai querer comer lasanha, vai querer comer macarrão. Então, a parte principal é ver a rotina da criança mesmo, deixar o adulto interferir o mínimo possível, porque o paciente é a criança. e se ele estiver acima do peso, a gente vai fazer uma abordagem diferente, a gente ensina receita, a gente pede para ele começar a participar da atividade da produção da comida, procurar o que ele gosta, o que ele não gosta. Se ele não gostar de determinado alimento, não adianta eu botar na dieta. Eu vou procurar um equivalente nutricional, então, se ele não gosta de rúcula, a gente oferece agrião, a gente oferece outra coisa que seja parecida, parecida, justamente para não ter aquilo de você só vai sair da mesa na hora que você comer. Isso não existe. Você tem que botar na mesa, ele vai saber, ele sabe quando ele está com fome, ele sabe quando ele não está com fome. Se ele não comer tudo no almoço, ele vai pedir um lanche mais reforçado, você vai dar, não um lanche ruim, mas você vai dar umas calorias a mais para ele nesse momento, até a hora que ele se adaptar, uma hora ele mesmo vai pedir por coisas mais saudáveis, a partir do momento que ele vai ver você comendo mais saudável também. E é essa a importância da introdução alimentar. É muito mais fácil a criança aceitar quando ela é menor. Só que o que a gente faz? A gente começa a mascarar as coisas desde pequeno. Então, você bota a beterraba dentro do feijão, ou bate tudo junto numa sopa que ele não sabe o que é. Então, ele não sabe o que ele gosta. Ele já comeu na vida, mas ele não sabe o que ele já comeu. Então, é interessante você mostrar tudo o que ele está comendo. A gente pede para oferecer pelo menos 10 vezes, até ter certeza que a criança não gosta. e se não comer, não substitui na hora, não fala assim, ah, então come esse pãozinho. Não, é para comer comida. Almoço para comer comida, jantar é para comer comida. Se puder comer no café da manhã comida, também está ótimo. Então, é isso, de não tentar compensar. Não usar comida como castigo, nem como prêmio. Então, ah, você fez alguma coisa errada, você vai ficar uma semana sem comer chocolate. Comida não é prêmio. Comida serve para a gente se alimentar, para se sentir bem. Então, não tem como usar como castigo, como bonificação, porque senão vai ser assim para o resto da vida. Você vai se tornar um adulto que vai descontar as frustrações da comida. Então, é isso que a gente tem que ter em mente, que a gente está formando pessoas, e a gente forma hábitos muito para frente, e que a gente tenta lidar de uma maneira para não arrumar briga com a criança, a gente tenta compensar de outro jeito, mas, na verdade, não vai ser com a alimentação que você tem que compensar. Só com essa última resposta da Paola, eu já vi N coisas que eu estou fazendo de errado, Paola. Para a gente ter um pouco de noção do panorama mundial, a nossa equipe preparou alguns dados que a gente vai conferir agora, relacionados a essa questão da obesidade. O ranking mundial, esses dados são de 2016, e a gente vê que meninos de 5 a 19 anos, a incidência de obesidade é lá para o lado da Oceania. Primeiro, segundo lugar, primeiro, segundo, até o quinto lugar é da Oceania. Em 12º está os Estados Unidos, em 16º a Argentina, e lá no 65º o Brasil, com 12,7%. A gente não está aí nos primeiros lugares, quando a gente fala de meninas também, a gente está lá embaixo, distante dos primeiros lugares da Oceania. Então, esses números retratam que aqui no nosso país a gente tem um costume diferente, a gente come muito arroz com feijão, a gente valoriza muito essa questão de uma alimentação um pouco mais saudável. Talvez por isso seja essa diferenciação? Mais ou menos. A gente tem que levar em consideração que a gente é um país em desenvolvimento. Então, além de ter criança no sobrepeso, tem criança desnutrida também. Então, pode ser um fator que mascara esse percentual. A gente tem os dois extremos num país só. Por exemplo, Estados Unidos não tem desnutrição, então a gente não pode bater como equivalente. Lógico que a gente se alimenta melhor, a gente realmente come arroz com feijão. A fast food agora ainda está aumentando, aumentou muito porque a gente tem mais acesso. Mas a gente tem que pensar que essas coisas chegaram primeiro lá. Até porque a Oceania é um país extremamente pequeno quando a gente pensa na dimensão do nosso país, na Ilhas Coque, qual é o tamanho das Ilhas Coque para o Brasil. Então, essa dimensão também influencia. A gente está lá embaixo, não significa que a gente tem mais qualidade de vida. É, significa que a gente tem os dois extremos. Pode ser que em algum percentual isso ajude também, o fato de a gente se alimentar um pouco melhor. Mas acho que é isso. Para isso está chegando agora. Fast food é uma coisa recente. Na época dos nossos pais, talvez não tivesse tanto. Então, está chegando agora e a gente aumentou muito. Então, de 2016 para cá já aumentou muito. Há 50 anos atrás. É justamente isso. Em 1975, a gente tinha 11 milhões de crianças obesas. Assim, em 2016, são 124 milhões. Mesma coisa com os adultos, que aí o número é muito mais absurdo. Em 1975, eram 100 milhões. Em 2016, 671 milhões. É, e é uma faixa de 50 anos. É uma faixa muito pequena para a gente ter uma mudança tão grande assim. Então, antes realmente, nos anos 70, a nossa preocupação era a desnutrição. E agora a nossa preocupação é sobrepeso. Então, realmente, acho que a gente está indo para subir cada vez mais nesse ranking. É que a gente começou muito lá embaixo, realmente, mas a subida está sendo muito rápida. E, na verdade, é isso que a gente tem que analisar. Por que está acontecendo isso tão rápido? E não achar que é tão bom estar lá embaixo, porque a gente estava bem mais para baixo antes. E a estimativa, como você acabou de falar, do futuro, segundo a Organização Mundial da Saúde, 2,3 bilhões de pessoas acima do peso em 2025. 700 milhões. É muita coisa, né? Quando a gente pensa na nossa projeção. Ah, são seis anos. Seis anos. E não é tanto tempo assim, né, Paola? Bom, pensando em tudo isso, a Secretaria de Esportes aqui da nossa cidade promove o funcional Kids, onde as crianças se divertem praticando exercícios físicos. E, olha só, tudo de forma gratuita. As crianças não saem do celular. Mas e se você oferecer outras alternativas para diversão? E que, de quebra, ainda fazem bem à saúde? Pois aqui vai uma sugestão. Você já conhece o Funcional Kids? Esta é uma nova atividade oferecida pela Secretaria de Esportes Municipal. É tudo de graça e as crianças contam o que estão achando. Estou muito gostando. E por quê? O que você gosta quando você vem para cá? O que eu gosto é que toda vez que eu venho para cá, eu me divirto muito praticando esportes. E como é que está sendo? Você está gostando? Sim. Por que você gosta? O que você gosta de vir fazer aqui? Eu gosto de brincar com os meus amigos e me divertir. E a Diná, que é a educadora física responsável pelas aulas, explica o que é o Funcional Kids. É uma junção de várias modalidades. É uma atividade em forma de circuito. Você trabalha um pouquinho das atividades do atletismo, você trabalha um pouquinho do handball. E o legal do Funcional Kids é que ele vai desenvolver as habilidades da criança. Coordenação motora, flexibilidade, destreza, entre outras habilidades. É isso. As crianças se divertem com exercícios e brincadeiras específicas à sua idade. E as aulas de treinamento funcional possuem muitos benefícios. Aqui, elas fazem novos amigos, estimulam a criatividade, podem descobrir a vontade de praticar esportes, além de ser uma ótima forma de cuidar da saúde. Melhora a sua qualidade de vida, melhora a sua saúde de uma forma geral. Eu sempre falo que desenvolve os aspectos biopsicossocial. Então, é bem amplo mesmo. A mãe do Gustavo, por exemplo, achou uma boa alternativa para o filho que precisava praticar exercícios físicos. O Gustavo começou a atividade física, que é praticar com o treino, porque a pediatra falou que ele está com sobrepeso. Então, a importância é ele perder um pouco de peso, porque para a idade e a altura dele, ele está acima do gráfico dele. Foi indicação da pediatra. As aulas acontecem todas as terças e quintas no Parque da Cidade, entre as cinco e meia e seis e meia da tarde. E também tem aula no Educa Mais Paraíso, às quartas-feiras e no Parque Meia Lua, às sextas-feiras, sempre no mesmo horário. Lembrando que é tudo gratuito. Para fazer a inscrição, é só ir até algum dos locais em que as aulas são oferecidas, com os documentos. Uma opção, né? Muito legal. Para quem quer entrar em forma, para quem está se preocupando com a saúde, o exercício físico é fundamental. E gratuito ainda, nesse caso. A gente tem uma pergunta aqui do João Paulo Machado, ele pergunta se uma pessoa com maior poder aquisitivo tem mais facilidade para ficar com sobrepeso. Quem tem mais dinheiro engorda mais ou não tem nenhuma ligação? Não necessariamente. Porque tem dois pontos. Lógico que uma pessoa que tem mais dinheiro, ela pode comer fora mais vezes durante a semana, então procurar piores lugares para se alimentar. Mas, ao mesmo tempo, ela pode comprar alimentos melhores, porque, querendo ou não, produtos orgânicos são mais caros e nem toda a população tem acesso. Carne também mais cara. Quanto mais magra a carne, mais cara ela é. Então, tipo, fleminhão, patinho, essas coisas são mais caras do que a 100. Cochão mole, cochão duro. Então, depende para onde que ela vai direcionar esse dinheiro dela. Se ela vai direcionar para coisas boas, não. Mas, se for direcionar para as coisas ruins, então, poderia ser realmente ter um ganho de peso. Mas, além disso, ela tem dinheiro para pagar uma academia ou outros nutricionistas. Hoje em dia, o SUS ainda cobre bem. Tem sempre uma nutricionista na UBS, mas, realmente, é uma nutricionista só, geralmente. Então, demora um pouquinho para ser atendido. Mas, tem uma área de cobertura legal. Mas, tem dinheiro para fazer academia, tem dinheiro para ter um acompanhamento e tem gente que recorre a medicamento. Então, depende. Pode ser que sim, pode ser que não. Paola. Ah, desculpa, você queria falar. Não, não, só fiz encomendado. Paola, que dica que você dá para o lanchinho das crianças? Porque o lanchinho que a gente prepara todo dia, chega uma hora que você não aguenta mais preparar e chega uma hora que a criança não aguenta mais comer aquilo. Que dica que você dá de alimentação saudável para a mãe que está cansada, que fala assim, ah, hoje vai o achocolatado e a bolacha recheada. Que dica que você dá de alimentação? Na verdade, a gente acha que lanche é sempre um pãozinho ou um biscoito, alguma coisa assim. Não precisa ser. Você pode fazer uma preparação que você faria no almoço, mas botar ela de lanche. Então, pode ser uma batatinha, um purê de batata, com franguinho. Não precisa ser exatamente esse lanche que a gente está acostumado. Então, manda uma fruta, um suco, preferencialmente natural, porque esses de caixinha não, por favor, pelo amor de Deus, não. Então, não precisa ser o que a gente está acostumado. Manda coisa com carinha, tipo, ah, faz um sanduíche, espeta dois tomatinhos em cima, faz um rostinho. E daí a criança já vai mostrar, ainda vai tirar onda com os amigos, os amigos vão querer copiar. Então, é um jeito de você disseminar a alimentação saudável. E procurar exatamente isso. Não mandar só carboidrato no lanche. Manda proteína também. E é até interessante mandar de casa e não deixar por conta da escola, porque a gente faz acompanhamento das escolas privadas, principalmente. O lanche, geralmente, é biscoito com manteiga e suco concentrado com açúcar. Então, é legal você mesmo mandar, porque a gente não consegue ter controle da maioria dos lanchinhos da escola. E, se necessário, sempre procurar um profissional. Sempre. Sem essas de dietas malucas, que se perde peso rápido, mas as consequências são para o futuro. É, na verdade, quando você perde rápido, você recupera rápido. E a gente tem ciência de desespero, todo mundo já tentou, eu também já tentei. Na hora do desespero, todo mundo fala, ah, eu vou ficar sem comer, vou comer duas vezes no dia, ou então, ah, vou cortar carboidrato. E daí você realmente emagrece, você consegue perder três quilos numa semana, e na outra semana você já engorda quatro. Então, não vale a pena. Vale a pena você procurar uma reeducação alimentar mesmo, e evitar essas dietas da moda, de jejum intermitente. Tem que pensar que isso são estratégias, e não um estilo de vida em si. Então, eles não podem ser aplicados para todo mundo, e nem a longo prazo. Então, o ideal é você ter uma alimentação individualizada mesmo. E exercícios. Muito obrigada, né? Muito obrigada. A gente aprendeu muito hoje. Eu que agradeço. Bom, é isso aí, gente. Espero que você aí de casa também tenha aprendido bastante com o Bom Dia Jacarei de hoje. Lembrando que amanhã, dia 28, antes da votação do projeto, da ordem dos projetos, né? Um só, amanhã na ordem do dia, tem uma sessão solene que entrega o diploma Educador Físico Destaque do Ano, a partir das 9 horas da manhã. Isso aí. Vamos continuar a valorizar o Educador Físico. Falamos tanto aqui da importância da prática física, e hoje não, amanhã, esses Educadores Físicos vão ser homenageados aqui na Câmara. Continue acompanhando o Poder Legislativo Municipal em nossas redes sociais. Acesse o nosso portal jacarei.sp.leg.br. Curta e compartilhe o nosso conteúdo. Aliás, falando em conteúdo, eu quero aqui mandar um abraço para Cris Fidel e para o Elton Rivas, que está nos assistindo agora. Ele está falando excelente entrevista, esclareceu e desmistificou o tema. Para o João Paulo Machado. Aqui tem o Bruno Marcondes, que está falando, é muito bom receber as notícias enquanto eu vou ao trabalho. Não teria tempo de ver pela TV. Ótimo dia para todos nós. O Alisson Silva, a Sílvia, a Ângela de Oliveira e tantos outros aí. Me desculpe se eu esqueci de te mencionar. Nós vamos, voltamos quinta-feira. Amanhã tem sessão ordinária, vigésima quinta. E nos vemos, então, pulando no dia, que amanhã, na próxima quinta-feira. Um forte abraço. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho